Bora, bora, olha lá o Fazenda Sete Queda Olha que lugar bonito aqui Um dia aqui eu tentei um vídeo lá no YouTube Eu passei aqui e vi um bezerro espantando os urubus Acho que a vaca estava morta Acho que algum bicho, alguma cobra, alguma coisa deve ter picado ela E ela estava, tipo, ela já estava aí, vamos dizer que ela já estava aí, sei lá, um dia mais ou menos E ele ficava, espantava os urubus para lá, corria para cá, corria para lá e ela deitada Aí eu desci, eu estava descendo, eu passei lá embaixo, tinha um cara lá no portão lá embaixo Eu falei para o cara, olha, tem uma vaca morta ali em cima lá Aí ele falou, não, lá a gente já está sabendo, a gente já está providenciando para tirar ela de lá Pelo menos eu avisei, né, bem aqui assim, olha Olha lá, a gente vai passar na frente daqueles prédios lá depois Ou mais Mas de boa a gente faz de boa Subida só vai ter essa aqui, olha, depois vai ter ali Não, aquela lá do Swiss Park Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia A subida, a subida, toda a subida você fica preocupado Mas depois que você chega nela, você vai tranquilo, você vê que você... Não tem o que fazer Não tem o que fazer Eles gostam, hein Não tem tempo ruim não Não tem tempo ruim Então, só que eles estão vendo ainda, né Oba, bom dia, bom dia O que mostraram lá, nada é coisa boa, entendeu Mas é tipo assim É para ela tratar Não tem tempo ruim, não tem tempo ruim, não tem tempo ruim toda Não tem tempo ruim, tá? Sim, é para ela Bem É para ela, sim, sim É para ela Olha Olha que construção bonita Era uma empresa de placa solar Aí é o Jopiranga Entra aqui numa cup Macuco Aí depois Ela pegou Era umas 11 horas Ela mandou mensagem de novo Antigo Viseu E o Correio Eu estava abastecendo o carro aqui Porque ela não estava na casa Porque estava com vazamento Aí eu não consegui Porque estava parado aqui no posto Eu gostava que eu estava para ir O meu esposo ligou Que ele estava indo visitar a mãe dele Que está internado Pô, a gente vai para lá Caramba Não se rolou, hein Um dia só Foi assaltado, o que mais? A mãe dele estava internada A mãe do esposo dela Aí ele estava indo visitar ela No hospital Aí que ele estava indo visitar Os caras assaltaram o carro dele Aí ela estava indo buscar ele lá em São José É mole? Será que é antiga essa caixinha de força ali, ó? Não parece ser antiga, né? Mas por que que tem? Essa caixinha de força ali, ó Antiga mesmo Não, eu falo o formato dela Não parece ser uma caixa antiga Tipo que antigamente não tinha nem essa estrada aqui Uma caixa aqui? É Estranho, né? Ou essa estrada não é tão velha Então eu também acho que é velha e velha demais Eu também acho Vamos ver Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,